Então, eu vou usar o capote inicialmente, cuidado para não tocá-lo no chão, eu vou usá-lo. Devo lembrar que eu não devo fazer um nó, e sim um laço ao amarrar este capote, para facilitar a sua retirada, tá? Essas cordas aqui, alguns profissionais têm por hábito fazer essa amarração na frente, lembro que não é seguro, então a gente deve sempre amarrar na parte das costas, para evitar a contaminação durante a assistência, também faço um laço para facilitar a retirada, ajeito, vejo se está cobrindo bem, ok. Devidamente colocado, eu vou para o próximo equipamento que eu devo colocar, que seria o gorro. A função do gorro é proteger a nossa cabeça, cabelos, orelhas, então deve cobrir todo o cabelo e toda a orelha do profissional para a proteção do meu canal auditivo. Então, dando seguimento para dar assistência a pacientes em procedimentos que possam haver a geração de aerossóis, eu preciso utilizar a máscara N95. No hospital ficou padronizada a utilização da máscara N95, por um prazo de até 15 dias para o profissional, tá? A armazenagem desta máscara será em envelopes de papel, devendo ser devidamente identificados com o nome da pessoa e a data em que iniciou a utilização. E toda vez que eu for manuseá-la, eu devo manuseá-la somente pelos elásticos. Então, eu não devo mais tocar a parte posterior desta máscara. Então, lembrando que ao manusear esta máscara, eu devo fazê-la somente pelas tiras, tá? Então, eu separo aqui, trago ela até o rosto, cuido para colocar a parte do ferrinho na parte superior, né? E este elástico de baixo, eu levo e este posterior, eu venho até embaixo para uma colocação. E faço o ajuste, faço esse ajuste pela parte interna da minha máscara, tá? Sinto para ver se essa máscara realmente está bem vedada e adaptada como teste de vedação desta máscara na minha face. Ou seja, ela realmente vai estar efetiva e filtrando o ar até as minhas vias respiratórias. Aí eu posso dar o prosseguimento, certo? Neste momento, como eu vou estar reutilizando esta máscara, eu preciso, após manuseá-la, higienizar as minhas mãos. Então, mais uma vez, eu vou higienizar as mãos com álcool 70%. E vou fazer a colocação do protetor ocular, que pode, mais uma vez, ser o óculos ou o meu protetor facial, tá? O protetor facial, lembrando que ele ajuda a evitar que gotículas e respingos de resíduos cheguem até a minha máscara. E também facilita para os funcionários que utilizam óculos de grau. Então, sempre que estiver disponível, pode dar preferência ao protetor facial, tá? Pronto. E aí, eu preciso calçar a lumba. Se eu estivesse para a assistência de um paciente no quarto, eu levaria essas musas, entraria no quarto, higienizaria minha mão dentro do quarto do paciente e calçaria a lumba. Mas, se eu estiver em um ambiente de corte, eu já vou fazer essa higienização. Sempre antes de calçamento de uvas, eu preciso higienizar as minhas mãos. Dicciono por um mínimo de 20 segundos, até a total secagem. Com as mãos secas, eu posso calçar as lulas. Mais uma vez, lembrando que a luva deve cobrir bem o cunho do capote, para que durante a assistência, a parte com o seu braço não seja estressa. Desta forma, eu estaria preparada para realizar procedimentos que geram a aeronização, que seriam uma intubação-extubação, uma ventilação não invasiva, uma ressuscitação cardicomunar, uma extubação, uma coleta de secreções nasofaríngias, uma nebulização, ok? Agora, se eu for dar assistência a um paciente, aonde eu vou precisar ficar exposta por um longo período, ou seja, eu vou ter um paciente internado e eu vou precisar disponibilizar um funcionário para permanecer realmente com aquele paciente no túnel, de 4 horas, 6 horas. Neste caso, também já é indicado esta paramentação de contatos aerossol, mais precaução contato, certo? Então, se eu for manifestar uma assistência prolongada ao paciente, como o caso do procedimento cirúrgico, eu também devo fazer o uso desta paramentação. Legenda Adriana Zanotto